Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao curso sobre a pesquisa de preços na nova lei de licitações e contratos da I9 Treinamentos. Eu sou o professor Rafael Franco, oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Sou graduado em Direito, especialista em Gestão Pública e especialista também em Direito Administrativo, sempre com ênfase em licitações e contratos administrativos. Atuo com licitações de contratos há mais de 12 anos, exercendo todas as funções do processo, elaborando os artefatos, atuando como pregoeiro, gerindo e fiscalizando contratos, construindo regulamentos, realizando análise de conformidade dos processos. Na esfera estadual, atuei no Corpo de Bombeiros e na Secretaria de Administração do Rio Grande do Norte. Hoje, atuo na esfera federal, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Toda essa apresentação é para demonstrar que eu sei bem o que você passa. Conheço as nossas dores ao realizarmos uma pesquisa de preços, pois já elaborei várias. E é justamente com o objetivo de reduzir nossos reais problemas que criamos esse curso. Nele, iremos conversar sobre todos os elementos necessários à realização da pesquisa de preços. Vamos abordar a teoria e a prática. Vamos construir juntos a pesquisa de preços, preencher a planilha e elaborar a nota técnica que a formaliza. Ao final do curso, você estará apto a realizar uma efetiva pesquisa de preços, a preencher o mapa da pesquisa, a elaborar a nota técnica que a formaliza. Mas não somente isso. Você compreenderá todos os seus elementos, de maneira que possa responder a qualquer questionamento dos órgãos de controle, seja interno ou externo, protegendo o seu CPF. O curso foi idealizado para atender a todos aqueles servidores que atuam ou pretendem atuar nas diversas etapas do processo de licitações e contratos. Do mais experiente ao iniciante, seja da esfera municipal, estadual, distrital ou federal. Agradeço a visita e aguardo você no nosso curso, para que tenhamos juntos uma experiência fantástica que nos transformará em servidores melhores. Então vamos lá! Se inscreva! Não perca a oportunidade! Para mais informações, acessa o site www.inoveentreinamentos.com Muito obrigado por nos assistir e até breve!